Nosso material de lição Por André Luiz, psicografia de Chico Xavier Cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados em serviço na crosta terrestre, vive jungido a um grupo de companheiros que constituem laços do pretérito ou instrumentos da hora, junto dos quais somos convidados a educar a vida e o coração para a existência maior, semelhantes sócios ideal para ser nozão às vezes inadequados para nós, mas é preciso considerar que, provavelmente no conceito que fazem de nós, nos julgarão também impróprios para eles. Forçoso reconhecer que são agora o que são, como somos, neste momento, o que temos sido até hoje. As diretrizes divinas não nos reuniram por acaso, uns com os outros. Não dispomos de recurso o bastante para conhecer, circunstanciadamente, os propósitos da justiça real. Sabemos que nos concede o melhor que sejamos capazes de receber, para realizarmos o melhor que possamos fazer na hora que passa. Usemos o amor que o Evangelho nos indica, a fim de que se nos reduzam as deficiências recíprocas. Agradecer aos mais virtuosos o conforto com que nos alimentam a alma e auxiliar os que se nos mostrem menos seguros. Seguir o exemplo dos valorosos no dinamismo construtivo e apoiar os tíbios que tropeçam a cada passo na tarefa a desenvolver. Recolher a inspiração dos que acertam e amparar os que se transviam. Escutar com atenção os que ensinam e ouvir com paciência os que se desequilibram nos labirintos da necessidade. Saber tocá-los no sentimento, sem converter a sinceridade em censura e sem transformar a bondade em fraqueza, para que não se maranhem nas armadilhas da ilusão. Entender que sem eles seríamos quais alunos obrigados à frequência da escola, sem material de lição. Em suma, aceitar o campo da vivência cotidiana como educandário mais digno em que possamos estagiar, provisoriamente internados pela paternidade comum e do qual não sairemos senão para a repetência de provas, se não tivermos notas de aproveitamento que nos recomendem a equipes superiores. Para isso, guardemos por norma a realização de benefícios generalizados a fim de que a rotina improdutiva não nos detenha à margem, adiando nosso acesso à verdadeira compreensão. Assim ser.